O conceito de debate da sociedade como país sabe, acompanhado as dificuldades e projetos sanitários. Nós estamos ajustando, ajustando a governabilidade, trazendo os segmentos que não estavam mais perto, aí entra nas concessões de postos de trabalho, de direção, de inscrições, o Ministério, enfim, para ajustar a base, para poder facilitar a tramitação. Mas convenhamos, o povo elegeu Lula, elegeu uma bancada, uma grande parcela hostil. Nós temos que navegar nesse processo, dialogando, sempre ouvindo como o Filipe disse, para que então uma posição que não tem que se ouvir, não tem que se ouvir todo mundo. O que se pede, vamos acelerar o processo, porque às vezes um projeto de lei... O Filipe disse que seja também mais ousado que nós, e não quer ir para trás. Exatamente, se ouvir, tem proposta melhor, que seja incorporado, natural que isso seja. Mas nós temos que agilizar o processo para avançar, para responder a necessidade do nosso povo, que é fazer a economia girar mais rápido. Nós temos oportunidades ímpar, o Brasil, o mundo, o fórum do Brasil, com muito entusiasmo, interesse e curiosidade. Essa transição ecológica, a transição energética, os nossos produtos, hoje se pega assim, em comparação, pegar o carro elétrico da Europa, ou chinês.